Fala galera, estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo e galera, vamos assaltar o trem? Partiu molecada, então é o seguinte ó, mais um gameplay de Red Dead 2, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da série galera, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscrevam galera, então vamos lá molecada, vamos roubar um trem manos, vamos lá, já estamos aqui a caminho. Ok, cavalheiros, ladies and gentlemen, vamos lá. Muito foda, na moral. Ó, estamos fazendo o plano aqui ó, se liguem. Dividem os serviços. Arthur e Micah, você vai direto para trás, isso é o que estamos atrás, Mr. Cornwall's private car. Você e eu Morgan, você tem algum problema com isso? Não se você mantém sua cabeça por uma vez, você se preocupa sobre você mesmo, hã? Oh yeah, pode crer time. Vamos lá, eu nem prestei atenção no que que é pra mim fazer, que eu não peguei ali, mas eu acho que a gente tem que subir num vagão né, alguma coisa assim. Caralho galera, vamos então assaltar o grande trem time. Oh, moleque. Caralho galera, vamos lá. Ok, tá acabando o trecho com a neve, é ótimo isso, chega de neve, na moral. Solzinho, beleza, na moral, solzinho é top, hein. Bom, mas esclareou pra caralho. Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, e o que é o jovem Lenny aqui, sempre o primeiro homem com o seu rosto. Que jogo lindo galera, vai se fuder mano, caralho que obra-prima, olha esse gráfico. Blackwater, não me interessa, opa. Nome interessante. Ai, não consigo ver, aí, eles querem grana mano, grana. Enfim, a ferrovia. Vá ver como o Bill está. Tá, ok, vamos lá então. Vamos embora. Cadê ele? Ué? Onde você meteu esse rapaz? Ah, tá aqui, caralho, tá camuflado o bicho. Claro, claro. Posso me ajudar um pouco? Tudo bem. Vá em frente e sete o detonador por essas rocas lá. Ok, claro. Agora, despegue o ar e atingue para o detonador. Vamos lá. Colocar aqui nessas pedras. Ah tá, eles vão se esconder. Ah tá, é aqueles, bem aqueles clássicos mesmo. Vamos ficar atrás das pedras e... Tipão. Na moral, cara, isso é muito foda. Ok, tudo bem. Tudo bem. Isso deve ser. Onde está meu ar? Eu tenho ele de aqui. Vamos lá, o resto é contigo, filho. Eu confio em você. O que que tinha ali, rapaz? Ah, o cavalo dele, beleza. Vamos lá pra cima de novo. Caralho, que foda. Vamos assaltar um trem, galerinha. Bota em fé ou não? Bota em fé ou não? Eu boto, eu boto. Eu boto. Eu boto. O que que é pra mim pegar? Pegar minha arma? Vou pegar essa aqui. Ok, não sei. Vamos esperar. O que que eles pegaram? Pistolite? Eu não vi que eles pegaram. Na moral. Ah, cubra seu rosto. Ah, tá. E eu sei lá onde é que tá essa porra. Ah, aqui, porra. Finalmente. Ah, na moral. Não equipou. Na moral, cara, eu tô... Eu tô selecionando aqui. Finalmente. Ah, sim. Caralho, mano. Não sei por que eu não tava equipando. Na moral, mas vamos lá. Vamos. Deixa isso pra lá, tá chegando o trem. Na moral, cara. Isso vai dar muita merda. Um, dois, três. Agora. Eu acho que não vai dar certo isso aí. Na moral, deixa eu... Sabia? É claro. É sempre assim. É sempre assim, mano. É igual no pica-pau. Ah, meu Deus. É sempre assim mesmo. Nunca dá certo. Pule no trem. Na moral, velho. Só podia dar isso, né, mano? Tinha que ser assim. Aqui vamos, aqui vamos, vamos! Um ficou pra trás. Eu tô selecionando! Oh, porra! Eu tenho você! Agora, pariu de grudar! Oh, porra! Beleza! Vamos lá frear. Show de bola. Show de bola. Ah, não, não, não. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido, sem putaria. Aqui a gente trabalha assim, tá? Aqui a gente trabalha assim. Ai, não, não. Puta, caralho, mira, mano. Show de bola, show de bola, show de bola. Não saquei esse aqui. O cara aqui tem grana na moral, hein? O cara aqui tem grana. Tá. Vamos. Ai! Esse aqui é pra ver quem é mais rápido. Vamos, não quero saquear nada. Eu quero frear essa porra. Só quero isso. Deixa eu pegar e saquear esse cara aqui, então, rapidão. Ai! Ah, ah, ah. Vai. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe na cara, dá-lhe na cara. Oh, sou brabo. Brabo demais. Eu vou subir. Temos que parar esse trem. Ai, caralho, peraí, 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 eu chego, não vi, não vi, time, peraí. Ah, tá. O Charles vai... Ah, tá. Chegou já. Trava tudo e paramos. O trem está parado. Ué? Ah, na moral, cara, que coisa. Ah, velho, na moral, vou pegar meu outro hip. Cara, é mais fácil mirar, às vezes, aqui no... Eu mesmo, no manual, do que mirar automático. Caralho, em mim, né? Eu acho que sim. Bom. Sam, ele tem um armário. Caralho, esse rifle aqui também não é lá, não é lá grandes coisas, não. O que é o diabo? Eu não sei. Ah, oh, porra. Olha, eles estão saindo daquela última ferramenta. Vamos sair daqui. Oh, eu sei que nós estamos. Ah, porra. Aqui os caras brabos. Ali. Ué, tá pegando. Não é possível que eu tava pegando nesse galho. Na moral, eu sou muito azarado. Oh, nossa, tomei muito dano. Aê, beleza. Tá no meu cavalo, eu conheço ele, eu conheço... Na moral, essa vai dar muita treta ainda. E lá, e lá tá vindo merda. 5, 4, 3, 2, 1. Parece que nossos amigos foram secarem. Acabem um pouco. E aí, você tem que ir embora. E aí, você tem que ir embora. Mr. Williamson, Dr. Morgan e Mr. Smith, você tem que ir embora. Você dois garotos vão abrir essa porta. Agora, não importa muito para nós, mas você dois garotos lá vão querer levar um passo para trás. Vamos explodir tudo. Se vocês não querem colaborar, a gente vai explodir tudo, então. Se você tiver um desejo de morte, eu vou levar, amigos. Estou vendo nada. Ai, caralho. Ai, é os riquinhos, os riquinhos. Vamos saquear. Vamos lá, que esse trem aqui deve ter muitas coisinhas boas, hein. Não posso entrar? Ah, tá. É, mano. É. Foda. Vamos analisar tudo aqui. Está inspecionando aí, a parte está inspecionando. Aí, agora foi. Leia. Carazinho, eu vou lhe dar. Tá. Vamos ver se nós podemos abrir isso. Oh, meu Deus. A porta, quando eu digo assim, tá, nada de tão importante assim, na moral, hein. Vamos pegar tudo, hein. Isso aqui é muita grana, eu acho. Aqui é só coisa de luxo, mano. Tá, vamos ler. Quero ler vídeo. Obrigado, professor. Dê-me os riquinhos. Dê-me os riquinhos. Dê-me os riquinhos. E lá vem a grana. Putz. Nada demais. Peguei mais um charuto. Vamos ver se vai ser amado aqui. Esperem eu aí fora, hein. Fechar o amado também e bater a ganha. Tá, beleza. Vamos. Olha, eu achei que seria um pouquinho mais emocionante. Mas, já conseguimos com sucesso essa... Essa... Essa parada aqui. Bonds. Eles custam de nada? Oh, claro. Bonds. Eu acho que nós podemos vender esses bem facilmente. Bem, pronto. Agora, você vai sair de tudo isso? Você tenta? Ah, eu vou sair daqui. O que é com eles? O que você acha? Eu não sei. É a parte de você. Muita eles. Lá-los aqui. Muita eles com você no trem. Só se assegurando que eles não enviarem nenhum povo depois de nós. Ok? Veja você de volta no campo. Quando você volta, nós vamos seguir. O resto de você. Vamos lá. Galera, eu li tudo isso aqui. Eu acho que a gente deveria matar eles, porque... Porque, assim, ó... Eles talvez... Porque talvez eles mandem capanga lá atrás da gente, né? Não tem tanto como um estudo desse carro. Você vai acabar com um monte de locomotiva por andar. Beleza. Porque pode ser que eles aprontem alguma pra cima da gente agora, né? Então... Era bom eu ter matado eles. Mas, sei lá. Não deu a opção pra gente matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que trem comprido. Ai. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Isso aí. Por o trem para andar. Na moral, hein, time? Ah, ele vai só botar o tempo pra andar e vai sair. Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia... Dirigir o trem. Mas tá bom. Vamos lá. Missão concluída. 100%. Simplesmente demais, cara. Achei que teria um pouquinho mais de emoção. Mas... Já tá ótimo, mano. Que jogo incrível. Na moral, que obra-prima da Rockstar. Rumo ao leste. Vamos lá e ir para o inferno. Marry, Beth. Então, estamos saindo dessa merda? Vamos tentar. O tempo parece que está bem. E nós apenas roubamos a Leviticus-Cornwall-Train. Nós temos dinheiro em nosso pocket. O pior é atrás de nós, senhores. Então a questão é, onde agora? Eu conheço esse país um pouco. Eu disse, nós deveríamos configurar o campo na Horseshoe Overlook, near Valentine. Nós podemos escutar lá no problema. Assim como nós mantermos as nosas corretas. Bem, então vamos lá. Corretas, nosas corretas e tudo mais. Arthur, você está naquela. Traga a Hosea. Eu sei que vocês dois gostam de falar sobre os bons antigos dias. E o que aconteceu com os antigos. Ok, então eles são foragidos. Então eles ficam de lugares a lugares, né? Se acampando e parando. Porque eles estão se escondendo, então. E agora a gente está indo rumo ao leste. E olha essa música. Acredito que agora a gente vai sair dessa parte de neve. Né? Já está acabando o inverno. Agora vamos partir. Na moral, era bem assim mesmo naquela época, cara. Simplesmente foda demais. Exatamente. Estamos saindo da neve. E chegando na parte de vegetação. Lenny! Micah! Get over here! Sim, boss. Vocês dois, por favor, não tem certeza que não há surpresas. Nós já tivemos de isso. Eu? Com o garoto? Só para ir. Vamos, garoto. Você pode comprar me um whisky. Que foda, galera. Vamos indo, então. Uma roda está torta. Vamos continuar nos movendo, mas calma. Oh, droga. Eu imaginei. Eu vi que aquela roda estava torta. Ok. Vamos ver. Você está bem, Backbear? Tudo está bem? O que está acontecendo? Ah, eu rompí o barulho. Vamos lá, então. Vamos concentrar a roda. Carga essa roda, meu filho. Caralho, está muito louco. Já está pronto. Caralho, essa mecânica é muito foda. Você não é inútil no fim das rondas. Na moral, os caras são... Jogam na cara mesmo. Mano, é real. O que você acha? O que você acha? Se eles queriam problemas, nós não teríamos visto eles. Os caras são... Mas estamos muito loucos. Nós realmente nos arrumamos por aqui. Vamos lá. Vamos não empurrar a nossa sorte. O que aconteceu? Bem... Vá. Eu vou te dizer. Ok galera, então é o seguinte Vou finalizar esse episódio por aqui Fizemos o assalto ao trem Pegamos uma coisa de dinheiro E agora nós estamos se mudando Para um outro local Eu acredito que vai dar alguma treta Com aqueles índices que a gente viu agorinha Mas é o seguinte Simplesmente um jogão galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscrevam no canal Quem não é inscrito ainda E deixa o like, lembrando mais uma vez Deixa o like porque ajuda demais Até a próxima, valeu, fui